Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo sem enrolação, direto ao ponto aqui sobre marketing digital. Galera, o tema do vídeo de hoje é o WordPress, como sempre, uma das plataformas mais fantásticas pra você poder ter o seu site. Uma plataforma 100% gerenciada que você pode transferir de hospedagem, jogar daqui pra lá, de lá pra cá, fazer o que você quiser. O site é seu. Se você quiser tirar de uma empresa que tá prestando um serviço bosta e colocar numa outra empresa que tá oferecendo um serviço top, você pode. Isso tudo graças à flexibilidade que o WordPress tem e isso é muito bom. Agora, muita gente erra e eu já tô careca de falar isso aqui. Pessoal, tem gente comprando o Elementor no site oficial, pagando caro, pagando em dólar, esquecendo que tem serviços aqui no Brasil disponíveis que vendem a mesma licença original pra você ter no seu site. A mesma coisa, sem vírus, sem nada. É o software, né? O software mesmo, sem ter sido mexido por ninguém. Você é retardado por acaso? E aí que eu vou te dar uma dica, tá? Que eu vou te dar uma dica muito importante pra você não cair em furada quando o assunto for comprar o Elementor original no Brasil, pagando barato. Primeira dica que eu vou te dar, não só pro Elementor, mas pra diversos plugins de WordPress, pra você que quer aí também enriquecer o seu site com funcionalidades profissionais, plugins, temas, cara, tem de tudo. Dá uma olhadinha no site da Full que eu tô deixando aqui, passando na tela e também na descrição desse vídeo. Lá eu compro todos os meus plugins, inclusive eu compro o Elementor Pro pagando R$39,00 por ano, em vez de pagar R$50,00 por ano, galera. É muita economia. Eu já compartilhei essa informação aqui com vocês. Tem muita gente que ainda tem receio, ainda tem medo. Ai, mas vai invadir o meu site. Ai, o plugin vai ser pirata. Não é. Olha lá, olha o CNPJ da Full. É uma empresa séria, sólida no mercado já há anos. Tá aí oferecendo um bom serviço. Dá uma olhada na quantidade de feedback positivo das pessoas. E eu não preciso falar da Full. A Full fala por ela mesma. Só dá uma pesquisada aí no mercado que você vai ver. Vou deixar o link aqui na descrição pra você poder conhecer. Eu compro o meu Elementor Pro lá pra todos os meus sites e é muito simples de você fazer as instalações. É um serviço de muita confiança. Agora eu vou te dizer coisas que você deve evitar. Coisas que sempre que eu escuto alguém falar, ah, mas eu comprei, vai cair em furada. Não cai em furada. Sites oferecendo licença vitalícia de Elementor. Não existe licença vitalícia de Elementor Pro. Elementor Free, beleza. É grátis pra sempre. Agora o Elementor Pro, não. E tem gente que fala, pô, mas eu comprei num site que o cara me ofereceu uma licença profissional sem precisar pagar com recorrência. Galera, pensa aqui comigo se isso faz sentido. Se a licença original do Elementor, lá do site original que você paga em dólar, caro, você tem que renovar uma vez por ano, como que você acha que essas empresas vão oferecer pra você uma licença vitalícia? Vai, filhão! Porra, meu. É vitalício? É vitalício como? Diferente da Full, por exemplo, que você tem licença original, você vai pagar uma vez por ano. E como que funciona isso? Como que essa empresa oferece uma licença original? Ela vai lá, ela compra trocentas licenças, ela comercializa aqui no Brasil por um custo inferior. Então, o Elementor, se você olhar lá dentro, ele tem um plano agência, que é um plano que tem uma pancada de licença, muita quantidade mesmo. Então, eles vão lá, eles compram esses planos caríssimos, cheios de licença, e eles revendem aqui com um custo muito menor e uma margem de lucro, obviamente, pra poder manter a empresa ativa. E você ganha, e eles ganham, e a sua licença original. Tanto é que é ativada através do portal deles. Tem um e-mail que você tem que fazer o login lá e tal, você cria uma continha, é tudo maneiro. Já esses plugins pirata de WordPress, como o Elementor Pro piratão, que eu vejo muita gente comprando, você não precisa logar com e-mail nenhum, você compra, simplesmente instala, e aí daqui a pouco o seu site cai, o Elementor Pro pede pra atualizar, ele não aceita atualização. Por quê? Porque você comprou uma parada pirata. E essa aí é a diferença. Tô careca de falar, mas eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aqui não vai cair nisso novamente. Não vai, repita assim comigo, eu não vou mais comprar licenças piratas. Tendo um site como esse, da Full, oferecendo serviços de qualidade, plugins originais, temas originais, pra você poder usufruir. Bota isso na sua cabeça pra não errar mais, beleza? Ó, espero ter curtido essa dica aí. É muito importante passar isso daqui pra você. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos.